Fala, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Aqui é o professor Diego, de Geografia. E hoje a gente vai trabalhar algumas dicas pra você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí, cargo de soldado. E aí a gente vai trabalhar dentro da Geografia um dos temas mais recorrentes, que é exatamente a questão desse fenômeno da globalização. E aí, pessoal, quando a gente fala de globalização, a gente entende esse fenômeno hoje, ele é muito presente na vida da gente, né? A ideia, basicamente, é a gente entender aqui hoje o que seria a globalização, quais são as origens, as fases da globalização e como é que a gente discute globalização hoje, e, sobretudo, como que essa discussão sobre globalização vai aparecer no nosso concurso, né? Porque nós vamos ver que esse camarada aqui, Milton Santos, grande geógrafo, ele é um expoente no que se refere ao estudo de globalização. Legal? Então vamos lá. Quando a gente fala de globalização, uma definição que eu gosto muito, a gente entende globalização, olha aqui, pessoal, como uma interdependência econômica e cultural entre diferentes países. Vamos entender essa relação de interdependência. Primeira coisa, o que seria essa interdependência, né? O que significa interdependência? Então, quando a gente fala de interdependência, nós estamos pensando que numa dinâmica global, numa relação entre diferentes países, e aí nós estamos falando, viu, pessoal, de relação comercial, por mais que tenhamos no mundo um grupo de países que é dominante economicamente, eles não se sustentam sozinhos. Então, quando a gente pensa em interdependência, nada melhor do que a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Maior potência econômica, maior potência militar, desde ali da segunda revolução industrial, que os Estados Unidos, ele domina essas relações econômicas, né? Essa influência, né? Em relação ao mercado financeiro, a gente tem até o dólar como uma moeda padronizada padronizada dentro das relações internacionais, isso não é à toa. Mas se a gente pega os Estados Unidos como uma potência mundial, o que seria um exemplo para a gente entender essa interdependência? Vamos pensar o seguinte, Estados Unidos é uma grande potência mundial por quê? Porque ele tem uma grande produção e ele comercializa esses itens que ele produz, né? Então, se a gente pensa nos Estados Unidos como potência, o que seria uma interdependência? Será que o governo, que os Estados Unidos como nação, como país, como potência, ele se sustenta sozinho no mundo? Obviamente que não, né, pessoal? Por quê? Porque os Estados Unidos, ele precisa de comprar matéria-prima barata e ele vai transformar essa matéria-prima, ele vai aplicar tecnologia, ele vai aplicar conhecimento, ele vai agregar valor nessa matéria-prima. E o que ele faz com essa matéria-prima? Ele transforma num produto com alto valor agregado, né? E quando ele exporta, por exemplo, ele vende esse produto para outros países, perceba o que é a interdependência. Os Estados Unidos precisam de um grupo de países para ele comprar matéria-prima e precisa de um grupo de países para que compre os seus produtos. Por mais que seja uma grande potência mundial, ele não vive sozinho. Então, interdependência é isso. Um país, dentro dessa dinâmica econômica, ele precisa de outros, inclusive, para ele ter essa preponderância econômica. Legal? Então, quando a gente coloca globalização como interdependência econômica e cultural entre diferentes países, basicamente, essa definição está refletindo isso daqui. que a globalização vai ser uma expansão do sistema capitalista em escala global. Importante, tá, galera? Por quê? Porque quando a gente fala em globalização, a gente está pensando em capitalismo. E nós vamos ver que esse capitalismo que vem se transformando ao longo dos séculos, nós vamos pontuar isso aqui bem, para ficar tranquilo, a globalização, ela denota isso, né? Essa expansão do sistema capitalista dentro de uma escala global. Então, a gente tem esse processo de interdependência. Um exemplo que eu gosto de usar muito, tranquilo para a gente entender. Quando a gente pensa em globalização hoje, a gente pensa, normalmente, nós vamos falar bastante sobre isso, de empresas de grande porte, né? A gente tem as multinacionais, as transnacionais, empresas que têm uma abrangência dentro desse mercado mundial. Então, se a gente pega, por exemplo, a McDonald's. Quando a McDonald's coloca uma campanha mundial e fala assim, vocês já devem ter ouvido falar. Na hora dessa, deu até fome aqui. Quando a McDonald's coloca assim, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. O que a McDonald's está se referindo quando ela fala de dois hambúrgueres, alface, queijo, esse tal raio de molho especial, ninguém sabe o que tem nesse molho, e dos outros ingredientes, cebola, picles e um pão com gergelim. É uma campanha de marketing mundial. Quando a McDonald's coloca isso, o que já vem à nossa cabeça? Big Mac. E por que o Big Mac, ele é emblemático para representar, para representar, perdão, globalização? Sabe por que, galera? Porque ele define muito bem essa interdependência. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em interdependência, por mais que seja a McDonald's, ela depende do cliente para ela se sustentar, e não é só do cliente americano, para se tornar essa grande potência no ramo alimentício, ela depende de mercado consumidor espalhado no mundo. Então, quando a gente tem essa interdependência econômica e cultural entre diferentes países, quando ela coloca como um marketing, o seu Big Mac, um sanduíche que é praticamente padronizado no mundo inteiro, significa o quê? Que quem mora no Brasil e não tinha acesso ao Big Mac antes, isso não fazia parte da nossa cultura comer sanduíche em galerias, em shopping centers, o que acontece? A McDonald's está incutindo na cabeça das pessoas que esse é um novo padrão cultural, ou seja, que comer Big Mac com a família no domingo de manhã, ou no domingo, ou no sábado à tarde, ou sair à noite para comer um sanduíche, com a receita pronta, isso vai trazer as pessoas para uma dinâmica, para dentro de uma ideia de globalização. Agora, perceba o seguinte, aqui no Brasil, a gente estava falando, será que antes da McDonald's lançar o Big Mac no Brasil, a gente tinha essa cultura de comer sanduíche? Claro que não! Uma alimentação rica, diversa, inclusive muito mais saudável, Portugal, os portugueses lá, historicamente acostumados a comer muito peixe, batata, e, de repente, a gente tem nos diferentes continentes do mundo, independente do país, na China, inclusive, a gente tem essa população do mundo todo consumindo praticamente, com algumas pequenas alterações, o mesmo sanduíche. Isso se dá por quê, gente? Porque nós estamos falando de globalização, porque nós estamos falando de uma interdependência econômica e cultural que permite com que essa ideia de que comer sanduíche, tomar um refrigerante, batatas fritas, coloque a gente dentro de uma dinâmica global. Percebeu? Agora, por que isso é possível? Por que essa globalização é possível hoje? Porque a gente tem um aprimoramento muito grande daquilo que a gente chama de meios de transporte e meios de circulação. Então, vamos pensar o seguinte, será que a velocidade de comércio, a velocidade de informação era a mesma quando a gente vai ver a origem da globalização? Óbvio que não. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Historicamente, quando que tem início essa tal globalização? mas a globalização que a gente estuda hoje, aquela que cai muito, que aparece bastante, ligada a essa ideia do Milton Santos, nós estamos falando de um espaço físico, pessoal, de um meio físico, que é adotado daquilo que o Milton Santos chama de infraestrutura, de transporte, infraestrutura de circulação, que faz com que tenha fluidez nesse espaço físico. É o que o Milton Santos chama aqui, ó, de meio técnico, científico e informacional. Então, essa expressão aparentemente complicada, quando a gente fala de meio técnico, científico e informacional, nós estamos falando de um espaço físico que vai ser adotado, que vai ser adotado de infraestruturas, né, e no caso, infraestruturas, tanto de transporte como de meios de comunicação, que vão possibilitar essa fluidez do Big Mac, das ações, dos produtos, das pessoas. Então, essa é a ideia de globalização que a gente tem que levar para o nosso concurso, que é um fenômeno que vai propiciar essa interdependência econômica e cultural entre os diferentes países, ok? E que ela representa essa expansão do sistema capitalista em escala global. E aí, se a gente pensa em globalização, hoje a gente tem que pensar nessas relações dentro de um meio físico, onde a gente vai ter uma fluidez, né, uma possibilidade de circulação tanto da grana, tanto dos produtos, tanto das pessoas e tanto também das informações, né? Eles falam, inclusive, que hoje os alquimistas do presente são aqueles que conseguem transformar a informação em capital, né? Então, a informação é muito valiosa hoje. Legal? Então, aqui é um panorama geral do que é globalização atualmente, né? E daqui a pouco a gente vai fechar essa aula dica de hoje falando da globalização atualmente na dinâmica e dentro da discussão do Milton Santos. mas antes da gente chegar lá a gente vai ter que traçar, viu, pessoal? Traçar aquilo que a gente chama de origens ou fases da globalização. Legal? Então, até aqui a gente discutiu o que é globalização, o que que ela representa e onde que ela acontece. Tá? Agora, o que que a gente precisa entender? As origens desse processo. Então, vamos pensar o seguinte, se nós colocamos aqui que a globalização é a expansão do sistema capitalista, será que o capitalismo hoje é o mesmo capitalismo praticado lá no século XVI? Não. Então, é essa dinâmica que a gente vai tentar entender aqui agora, traçar essa linha do tempo, viu, pessoal? Para entender a evolução desse fenômeno da globalização. Bora lá, então. Então, olha só. Quando eu coloquei aqui origens ou fases da globalização, nós vamos associar essas fases aos tipos de capitalismo. Então, o primeiro capitalismo que define que é aquele embrião do que a gente entende como globalização hoje é o que a gente chama de capitalismo comercial, né? Principalmente ali no século, deixa eu escrever aqui, ó, no século XVI. Então, só para a gente entender esse contexto. A gente tem a Europa no finalzinho ali da Idade Média dependente basicamente do comércio de especiarias que vinham, que eram trazidas para a Europa do continente asiático, do sul da Ásia, né? Eles falavam muito das Índias. Só que tinha um detalhe. Quando essas especiarias, esses temperos, esses produtos chegavam no continente europeu, eles chegavam na Europa pelo mar mediterrâneo e, sobretudo, pelos portos italianos. Então, o que que acontecia nesse momento? A gente tinha um monopólio dos portos italianos que cobravam tarifas para que essas especiarias fossem distribuídas para os demais países ou para as demais potências europeias. Então, o que que acontece? os europeus iam lá na Ásia buscavam as especiarias e essas especiarias, quando entravam no continente europeu, elas entravam na Europa pelos portos italianos e, obviamente, que esses produtos, eles eram tarifados pelos italianos. O que que acontece? Em busca de diminuir essa dependência da Itália, as grandes potências econômicas europeias da época, século XV e século XVI, vão realizar aquilo que a gente chama de grandes navegações. Então, o que que foram as grandes navegações? Foi uma busca das grandes potências europeias para encontrar rotas alternativas para as Índias ou para o continente asiático e, dentro dessa situação, dentro dessa dinâmica, diminuir a dependência em relação aos portos italianos, aquele monopólio que existia. O que que acontece? Obviamente, essas potências europeias, um protagonismo aí, tá, gente? Principalmente Portugal, Espanha, né, sobretudo, a gente tem a França também, né, Holanda, a Inglaterra, mas, principalmente, no primeiro momento, Portugal e Espanha. Então, à medida que eles vão realizando as grandes navegações, encontram esse caminho alternativo para as Índias, mas encontram também o continente americano. Então, quando os europeus chegam no continente americano, eles percebem que aquele espaço físico, né, que aquele espaço que eles estão descobrindo naquele momento, ele poderia refletir em lucro para eles. Por quê? Porque eles percebem ali vegetações, solos férteis, riquezas minerais, ou seja, e aí os europeus, quando chegam aqui na América, eles vão colonizar o continente americano. Não é isso? E a partir do momento que os europeus colonizam o continente americano, eles vão estabelecer uma relação de exploração. Só para a gente lembrar aqui, quem são as metrópoles? As metrópoles são as potências europeias. E quem são as colônias? Obviamente, as colônias são aqueles territórios descobertos, né, entre aspas, todas as aspas, dentro do continente americano. Então, vamos pensar o seguinte, qual que era o interesse de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da Holanda, nesse primeiro momento? era explorar as riquezas dessas colônias. Então, obviamente, o que a gente tem nesse primeiro momento? A metrópole. Então, imagina Portugal, né, para ficar mais próximo da nossa realidade. Quando os portugueses chegam aqui no litoral nordestino, né, aí no litoral nordestino, na zona da mata, e percebe que na nossa mata atlântica eles tinham uma madeira nobre, o pau-brasil, e que a partir dessa madeira eles teriam a possibilidade de tirar um corante, tingir um tecido de vermelho, que era a cor da nobreza, né, eles agregaram valor ao produto. Ou seja, eles pegaram uma mera madeira, exploraram uma matéria-prima, aplicaram as técnicas disponíveis naquela época, transformaram essa madeira como fonte de um corante de tecidos, tingem os tecidos de vermelho e agregam valor ao produto. Percebam, de um lado a gente tem a colônia fornecendo madeira por um preço muito pequeno. Em contrapartida, essas grandes potências europeias, as metrópoles, elas transformam essa madeira em corante, tingem os tecidos e vendem mais caro para a nobreza ou para as classes de maior poder aquisitivo que tinham aqui no Brasil colônia. Ou seja, desde o início a gente tem uma relação, percebam, comercial, isso é capitalismo, é o tal capitalismo comercial. Como é que é a ideia do capitalismo comercial? Me vende, eu vou comprar madeira e dessa madeira eu vou transformar em um corante e vou tingir o tecido e vou vender para vocês por um preço mais caro. O que acontece? uma relação de exploração. Quem está explorando quem, né galera? Obviamente, a metrópole está explorando a colônia, os portugueses estão explorando os brasileiros, os espanhóis estão explorando os argentinos hoje, os bolivianos, etc. E é uma ideia de exploração. Esse capitalismo comercial que surge lá no século XVI, ele já começa a definir aquilo que a gente chama de globalização. É mesmo, professor? É. Obviamente que aqui a gente não tem tantas tecnologias, mas a gente já começa a ter uma relação comercial entre diferentes países, né? Essa interdependência ela já começa a se mostrar de fato, ok? Então, a primeira fase da globalização, lembre-se, ela está ligada ao capitalismo comercial, ela está dentro dessa dinâmica, dessa relação entre metrópole e colônia, ok? Ou seja, as metrópoles europeias explorando as colônias americanas e a gente já começa a ter uma disparidade, uma disparidade muito grande entre esses dois grupos, né? Metrópole e colônia. Legal? O que que acontece? A gente pula para o lado de cá e a gente vai ver a segunda fase da globalização, que é o que a gente chama de capitalismo industrial, né? Então, o que que seria o capitalismo industrial? Esse capitalismo, ele vai intensificar as mudanças no espaço físico, né, pessoal? Nós estamos aqui, século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII e até a primeira metade do século XX, a gente tem aquilo que a gente chama, sobretudo, de capitalismo industrial. O que que seria esse capitalismo industrial? Quando lá na Inglaterra, berço da primeira revolução industrial, e por que que a revolução industrial, a gente fala que são várias revoluções, né, dentro daquilo que a gente chama de revolução industrial? Porque ela vai mudar a forma do ser humano ele modificar e transformar o espaço físico. Por quê? Porque quando o ser humano, ele percebe que ele pode substituir o trabalho, aquele, não todo o trabalho, né, mas aquele trabalho mais repetitivo que nós, seres humanos, fazemos, pelo uso da máquina, ele começa a criar a indústria, a gente começa a ter uma maior produção, né, uma maior exploração de matérias-primas e um aumento também desse mercado consumidor. Então perceba, quando a gente fala em revolução industrial, quando a gente tem essa, esses combustíveis fósseis, né, a gente tem no primeiro momento o carvão mineral na primeira revolução industrial, depois a gente tem o petróleo como protagonismo interessante na segunda revolução industrial, a gente vai ter toda uma dinâmica do espaço físico sendo alterada. Por quê? Porque antes da revolução industrial ou das revoluções industriais, se a gente pega a produção econômica dentro do sistema capitalista, ela era mais restrita ou praticamente restrita ao setor primário da economia, né, extrativismo, agricultura, pecuária. E quando a indústria se estabelece, com todos os seus anseios por aumentar a produção, aumentar a utilização de matéria-prima, a gente tem uma dinâmica do espaço físico se alterando. Por quê? Porque aí a gente vai ter o mundo começando a deixar de ser um mundo rural, né, obviamente aqueles países onde acontecem primeiro as revoluções industriais, eles vão se urbanizando, as pessoas deixam de morar no campo, né, o êxodo rural, não é isso, galera? O êxodo rural, as pessoas migram do campo para as cidades. Então, isso acontece em função das revoluções industriais, naquilo que a gente chama de capitalismo industrial. Então, perceba, se a gente analisa o capitalismo comercial lá do século XVI e a gente coloca do lado do capitalismo industrial, a gente já percebe que esse meio físico dentro do capitalismo industrial vai ser um meio físico muito mais dinâmico. Não é o meio físico que a gente tem hoje, né, com toda essa fluidez, mas ele já começa a se transformar num meio físico mais dinâmico. Não é isso, galera? E dentro dessa perspectiva, a gente vai ter, por parte das grandes potências que se industrializam, uma necessidade de conquistar territórios, né, aí a gente tem o domínio da Europa em relação à Ásia, em relação ao continente africano, o domínio hegemônico dos Estados Unidos aqui no continente americano, o domínio do Japão em parte ali da Ásia, então a gente tem algumas potências que vão explorar ter essa necessidade de matéria-prima para manter elevada essa produção industrial. E aí a gente vai ter uma intensificação da circulação e se a gente tem uma intensificação da circulação de pessoas, de produtos, né, os automóveis surgem, então a gente tem os aviões, né, os navios, né, os transatlânticos, né, se aprimorando para realizar esse transporte cada vez mais rápido entre os continentes, a gente tem, de fato, essa globalização se transformando em função de uma nova consolidação do sistema capitalista. Legal? Então essa é a segunda fase da globalização. A terceira fase a gente chama de capitalismo financeiro. O que seria basicamente esse capitalismo financeiro? A gente vai ter, pessoal, um capitalismo que ele foge somente daquele capital produtivo. O que seria o capital produtivo? Aquele dinheiro que é aplicado na produção de itens, né, na indústria de fato, né, na produção de bens, né, de bens, a gente vai ter uma integração entre o capital produtivo e aquilo que a gente chama de capital financeiro, né, o capital especulativo. Então a gente vai ter uma integração entre o capital produtivo e o capital financeiro, representado sobretudo aqui pelas bolsas de valores que a gente tem ao redor do mundo, né. Então a gente tem grandes empresas que a gente chama de transnacionais, né, as famosas multinacionais, que são, na verdade, grandes redes mundiais de produção e de consumo, né, e à medida que essas empresas, além de venderem seus produtos, elas estão vendendo partes, partes das suas empresas para os acionistas, né, as ações nas bolsas de valores, a gente tem uma nova configuração do sistema capitalista que a gente chama de capitalismo financeiro, né, e obviamente se a gente vai ter um fluxo maior de capitais, porque além do capital produtivo, a gente tem um capital especulativo, esse capital das bolsas, né, esse capital virtual, a gente vai ter o que a gente chama de internacionalização do sistema financeiro. Por quê? Porque para essas transnacionais elas diminuírem os custos da produção, elas vão espalhar filiais ao redor do mundo, sobretudo naqueles países que não se industrializaram aqui na primeira e segunda revolução industrial e vão começar a produzir esses itens em grupos de países diferentes. Qual que é a dinâmica então? A dinâmica é que os organismos supranacionais que pertencem à ONU, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, eles vão realizar empréstimos para que países, por exemplo, como o Brasil possam oferecer infraestrutura, olha só, infraestrutura física para receber essas multinacionais, essas filiais de transnacionais. Legal? Então aqui a gente tem as três fases do sistema capitalista. E para a gente fechar, para a gente fechar, nós vamos falar aqui da intensificação dessa globalização. Quando que a globalização se intensifica e fica próxima do modelo que a gente conhece hoje? A partir daquilo que a gente chama de Terceira Revolução Industrial, segunda metade do século XX, sobretudo início da década de 1990 com o fim da Guerra Fria. Então, por que que a Terceira Revolução Industrial intensifica esse fenômeno da globalização? Por isso aqui, porque a gente tem um aumento da especialização científica. ou seja, todo aquele investimento em pesquisa, em tecnologia, isso vai possibilitar uma maior integração entre os diferentes mercados. Beleza? Então a gente tem a intensificação da globalização pautada, sobretudo a partir da Terceira Revolução Industrial e em função desse aumento da especialização científica. E aí, com o final da Guerra Fria, cabe lembrar que na Guerra Fria a gente tinha uma disputa entre socialismo soviético e o capitalismo defendido pelos Estados Unidos, a gente sabe que o capitalismo vence essa queda de braços, então agora, a partir da década de 90, a gente tem praticamente grande parte dos países dentro desse cenário mundial adeptos do sistema capitalista. E, ó, esse sistema capitalista vai ter uma expansão muito grande em escala global. Agora, para a gente fechar, por que que eu coloquei aqui o Milton Santos, geógrafo brasileiro, talvez o geógrafo mais respeitado no que se refere à discussão sobre globalização, e o Milton Santos, ele vai falar que a globalização é altamente excludente, tem um livro interessante do Milton Santos por uma outra globalização, ele vai falar que a globalização é excludente, por que? Por que? Porque essa lógica de acabar com as fronteiras mundiais, ela acontece de fato, gente? Acontece? Será que a partir dessa globalização recente que a gente vive, as fronteiras deixaram de existir? Muito pelo contrário, a gente tem aqui exemplos de aumento da xenofobia, ou seja, a aversão, aquilo que é diferente, aquilo que vem de fora. O muro do México é um exemplo que, conforme Milton Santos, ele coloca uma crítica à globalização, ele se pergunta, será que as fronteiras realmente vão acabar? Não, o muro do México é um exemplo, você coloca um muro, além da simbologia de toda fiscalização na fronteira entre o México e os Estados Unidos, você está aumentando essa xenofobia. Um abraço a todos. Um abraço a todos.